Jamais pensei que fosse falar tanto sobre política no meu ministério. Isso tem me causado um certo cansaço, eu confesso. Por quais motivos? Primeiro, as crises políticas ajudam-nos a abafar a voz do coração, que anela por sentido num mundo em que a morte aguarda a você e a mim. Estamos todos em processo inesorável de envelhecimento. Nossa vida é fugaz e fazemos de tudo para nos esquecer desse fato. Segundo, as soluções políticas para os problemas da vida em sociedade se nos afiguram como tão fascinantes que nos esquecemos que as aspirações humanas não cabem em nenhum pacote ideológico. Como disse Freud, a neurose é o resultado da civilização. A vida em sociedade demanda sujeição a normas que impõem barreiras ao princípio do prazer presente em todos nós. Terceiro, o discurso monotemático empobrece a vida. Sexo, poesia, literatura, arte, natureza, oração são componentes essenciais da existência humana. Não dá para falar somente sobre política. Quarto, há um outro fato, entre outros fatos, que deve ser encarado por todos nós como uma coisa, algo concreto, digno da nossa atenção. Há dois mil anos passou por esse planeta alguém que respondeu às questões mais sérias da vida. Viveu também a existência mais bela e ressuscitou após ter sido torturado e morto por lideranças políticas, religiosas e militares. Quinto, as riquezas do evangelho são inesgotáveis e insondáveis. Não há como superestimar o valor do evangelho para seres que um dia estiveram moral e metafisicamente perdidos. Nunca é demais falar sobre o evangelho e sobre Cristo. Sexto, a pandemia tem feito todos nós sofrer. As pessoas estão precisando de consolação. Estamos falando mais sobre política do que sobre o que pode trazer encorajamento aos que sofrem. Contudo, não tenho como me afastar totalmente dos temas políticos. Se o Estado for bem, isso aliviará os fardos da vida, fazendo com que tenhamos mais tempo para dedicação ao propósito maior da nossa existência. Nesse sentido, viver o cristianismo num país tão desigual injusto e pobre como o nosso, exige que falemos sobre política. Há problemas que milhões enfrentam, cuja solução demanda a implementação de políticas públicas. Se esse é o caso, que a mesma fé que trouxe significado à nossa existência nos conduza a viver a dimensão política do verdadeiro compromisso com a redenção integral dos seres humanos. não dá para falar somente sobre política, mas o amor exige que não menosprezemos dimensão tão importante da existência humana.